Três estratégias para você aumentar a sua testosterona de forma natural e ter melhores resultados para hipertrofia muscular. Gosta desse tema? Então já deixa seu curtir, se inscreve no canal e vamos juntos até o final para você saber quais são essas três estratégias. Antes de eu falar quais são essas três estratégias, eu sempre disse, por que será que as pessoas tanto falam? Por que eu preciso aumentar a minha testosterona? Basicamente é porque a testosterona é um dos principais hormônios, se não for o principal, para aumentar o seu tecido muscular, ou seja, melhorar a sua hipertrofia muscular. Então as pessoas querem desesperadamente aumentar a testosterona. Antes da gente saber se realmente é possível e se você precisa aumentar a sua testosterona, vamos ver então essas três estratégias para aumentá-la de forma natural. Estratégia número um sem preguiça. Você deve investir na qualidade do seu sono. Por que? Quando você dorme mal, o sono ruim, a gente fala que ele aumenta aí no seu organismo, que é chamado perfil catabólico. O que significa esse perfil catabólico? Em relação à parte hormonal, ele cria todo um ambiente fisiológico, onde a principal resposta é o aumento desse hormônio cortisol. O cortisol, pessoal, é o seguinte, em níveis de referência, ele é ótimo e você, sem cortisol, você não sobrevive. Mas o que acontece? Quando você dorme mal, no longo prazo, esse perfil catabólico aumenta bastante no seu corpo e o principal responsável é o cortisol. Naturalmente, quando você aumenta cortisol, a consequência também é a diminuição dos níveis de testosterona. Então, naturalmente, quando você vai prejudicando, tem restrição de sono, você vai diminuindo no longo prazo os seus níveis de testosterona. Isso tem um impacto significativo na quantidade de tecido muscular e prejudica a sua hipertrofia muscular. Portanto, sem preguiça, dica número um. Investir na qualidade do seu sono. Como que você faz para melhorar a qualidade do seu sono? Logo pela manhã, você ter aquela percepção de luz natural em torno de 2 a 3 minutos. Na hora que você for dormir, procura manter o máximo possível uma rotina padrão para você dormir. Ou seja, o horário que você vai dormir, ambiente escuro o máximo possível e evitar o celular ou computador ou tablet pelo menos 30 minutos antes. Pois aquela luz que entra aqui na sua retina, ela diminui a quantidade de melatonina, que é um hormônio fundamental que promove e melhora a qualidade do seu sono. Então, quer aumentar a testosterona? Investe na qualidade do seu sono. A estratégia número 2 para aumentar a sua testosterona de forma natural é diminuir excesso de gordura corporal. Novamente, gordura é fundamental para você também fabricar hormônios. Mas o excesso de gordura no seu corpo e sobrepeso, e principalmente quando as pessoas estão com obesidade, aí sim, esse excesso de gordura vai prejudicar e diminuir a quantidade de testosterona. Sabe por quê? Por causa disso daqui, sem preguiça, sobrepeso e principalmente obesidade, ela aumenta o que a gente chama de perfil inflamatório crônico aí no seu corpo. Esse perfil inflamatório crônico, no longo prazo, olha o resultado final dele. Novamente, quem está aqui, elevados níveis de cortisol nesse perfil inflamatório, se você tem níveis elevados do cortisol, como consequência, testosterona vai diminuir também drasticamente. Então, imagina a seguinte situação, você dorme mal, já tem mais cortisol do que testosterona. Excesso de peso e principalmente obesidade vai prejudicar ainda mais a quantidade de testosterona do seu corpo e isso vai ter um impacto direto na quantidade de tecido muscular que você está ali ralando dia a dia na academia com seus exercícios de musculação para tentar ter melhores resultados na hipertrofia muscular. Então, estratégias para o emagrecimento. Tem diversos vídeos aqui no canal Sem Preguiça, onde eu mostro os principais pontos para você conseguir diminuir a gordura corporal. Tem dúvidas? Escreve aí nos comentários que a gente fala, a gente conversa mais sobre como você pode fazer para diminuir e emagrecer com segurança e eficácia. E a estratégia número 3 Sem Preguiça, para aumentar a sua testosterona de forma natural. Fazer musculação. Tanto os exercícios para os membros inferiores são ótimos, são ótimos, bem como você tem que trabalhar os exercícios para os membros superiores. A combinação dessas duas estratégias de treinamento, sempre realizando aquela nossa dica prática, as últimas repetições que está marcada aí na sua fecha de treinamento, fazer elas com dificuldade, ou seja, são 10 repetições do agachamento, coloca uma carga para fazer essa décima repetição com dificuldade. São 15 repetições aqui na remada, ajusta a carga para fazer a 15ª repetição com dificuldade, pois assim você tem um estímulo muito eficaz e natural para aumentar a quantidade de testosterona aí no seu corpo. Portanto, sem preguiça, vamos relembrar aqui, aumentar a testosterona é fundamental quando você quer melhorar os seus resultados para hipertrofia muscular. Como que você pode fazer isso de forma natural? Fazer a combinação desses três fatores. Se você faz um desses fatores, legal, você vai ter um aumento. Dois, melhor ainda. Se você combinar agora essas três estratégias aí na sua rotina, tenha certeza que você vai aumentar bacana os seus níveis de testosterona. Ou seja, fazer a musculação com a intensidade correta, dormir bem. Você tem dificuldade para dormir? Então, investe na qualidade do seu sono, porque isso muita gente banaliza, mas quando você dorme com qualidade, os resultados são excelentes para aumentar a testosterona, porque você diminui aquele perfil catabólico. E, junto com isso, diminuir excesso de gordura corporal, principalmente da região abdominal. Quando você faz essas três estratégias em conjunto, naturalmente, seus níveis de testosterona vão se normalizar. Tem uma grande confusão que o pessoal fala, vamos aumentar a testosterona, mas não. Nessas condições, se você está com excesso de peso e dorme mal, quando você melhora esse perfil, esses hábitos, você vai normalizar os seus níveis de testosterona. Não tem nada de aumento. O seu corpo trabalha com limites fisiológicos naturais para executar todas as funções dele. E, diante disso que eu falei, mais uma informação muito importante. Não jogue seu dinheiro fora com essas estratégias de coach que falam para você investir seu dinheiro. Toma testosterona assim, passa a testosterona daquele jeito, faz aquele alimento, esquece todas as estratégias. Pensa primeiro em mudar todas aquelas estratégias, aqueles seus hábitos de dormir, excesso de peso e fazer a musculação com regularidade. Pois o que acontece na prática é o seguinte, a testosterona, ela não tem só aqui, ela não tem ação só no tecido muscular. Vê só, ela age na pele, fígado, nos órgãos sexuais, osso, na medula óssea, no rim e também no cérebro. Então, quando a pessoa fala assim, ah, vou injetar testosterona, ela acha que toda a testosterona vai exclusivamente para o seu tecido muscular. Mas isso não é verdade, não tem nada garantido que injetar testosterona aí, sem necessidade, você vai ter ótimos resultados para o tecido muscular, pois como eu falei, a testosterona tem diversas funções no seu corpo e não somente no tecido muscular, o que pode fazer com que você jogue dinheiro fora, pensando que ela vai fazer, direcionar toda a sua ação para aumentar o seu tecido muscular. Portanto, sem preguiça, faça essas três estratégias de forma natural, aí como crie esses hábitos, aproveite essa motivação que você tem agora para iniciar o ano de 2023 e invista nesses hábitos de dormir bem, diminuir o excesso de gordura corporal e fazer a musculação com regularidade, pois esses três fatores em conjunto, de forma natural, vão normalizar os seus níveis de testosterona, caso eles estejam muito baixos dos níveis de referência. Dúvidas para aumentar a sua testosterona de forma tranquila, natural e sem gastar muito dinheiro e jogar o seu dinheiro fora? Então, se você tem dúvidas, escreve aí nos comentários que a gente conversa mais sobre esse assunto. Aproveite, deixe o seu curtir, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo, pois isso é muito importante para manter o canal sem preguiça aqui no ano. Bons treinamentos para aumentar a sua testosterona, não, para normalizar a sua testosterona e até o próximo vídeo. Vamos nessa! Inscreva-se no canal sem preguiça e acompanhe as dicas semanais para você investir na sua saúde. Uma ótima semana! Vamos nessa!